Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bruna e sejam bem-vindos ao meu canal BRS Animações. Eu não sei se vocês já entenderam, mas eu moro no Rio de Janeiro. Terra de uma das praias mais bonitas do Brasil, terra dos moleques zika, que possuem suas danças que funcionam pra literalmente qualquer música. É de mão passar, tá, 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 tá. É na sola da porta, é na palma da mão. Ah, lé, 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 lé. Um enorme centro turístico, mas também é um lugar que tem se tornado bem perigoso. Sim, o Rio de Janeiro anda enfrentando dificuldades ultimamente, como roubos, assaltos e arrastões a qualquer momento. Provavelmente não é uma surpresa pra vocês. E eu faço parte daquele 1% da população do Rio que nunca foi assaltada. E sendo carioca, isso é até comum no dia a dia, mas foi a primeira vez que eu tinha visto um tão de perto. Eu estava indo pra faculdade buscar uns amigos meus pra eles irem lá pra casa. E nós não moramos nem um pouco perto uns dos outros. Eu moro na zona oeste, os outros dois moram na zona norte e o outro mora na zona sul. Então, no começo a gente tinha esse costume de se encontrar na faculdade, que fica no centro, e de lá ir pra casa dos outros, já que era um ponto em comum que a gente tinha. Quando estávamos indo de volta pra pegar o ponto de ônibus, avistamos uma barraca de pastel e caldo de cana. E eu amo um pastel com caldo de cana. É a melhor coisa nessa vida. Então a gente parou e comprou. E nisso que a gente estava esperando, os nossos pastéis ficarem prontos pra gente ir embora, passou um cara atrás da gente na velocidade do Sonic, mas ele passou muito perto. Se ele quisesse, ele poderia ter aproveitado e levado as mochilas de brinde com ele. E atrás dele vinha uma mulher correndo de salto agulha. E andar de salto agulha nas ruas do centro do rio é pedir pra quebrar um pé. Mas ela estava correndo quase tão rápido quando o Caraca soltou ela. Ela saiu correndo e gritando atrás dele. Socorro! Ladrão! Ladrão! E do nada, os caras da barraquinha começaram a emitir sonhos. Pareciam um monte de homens da caverna se juntando pra caçar o mamute que eles tinham avistado. E eles saíram correndo atrás do cara na maior velocidade, gritando e fazendo esses barulhos. E isso tudo acontecendo e a gente comendo pastel e tomando caldo de cana. Com os gritos de guerra que esses caras emitiram, juntou uma multidão e todos saíram correndo atrás da moça do salto agulha. Sim, ela continuava correndo mais rápido do que eles. No final, os caras voltaram e falaram que tinham cercado a garota, que tinham pego o celular de volta. E tudo isso acontecendo e a gente comendo pastel e tomando caldo de cana. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou e não quer perder outras histórias da minha vida, então não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever e acionar o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo. Obrigada e até breve!